Oi Rodrigo, agora chegou um momento, eu sei que é um momento de comemoração, mas eu tenho um assunto bastante sério pra falar com você. Pablo, eu vou pedir pra você então sentar aqui agora um pouquinho, porque você sabe o que nós vamos fazer agora, né? Sim, sim, claro. Você sabe. Anderson, além da sua... como é que eu vou falar isso agora? Além da sua dívida, que já é um problema resolvido, tem mais uma coisa que te deixa muito chateado que eu sei. Várias vezes na entrevista, e até aqui eu tentei perguntar pra ver se você falava alguma coisa. Mas na entrevista você falou do relacionamento seu com a sua mãe. Isso. Você não foi criado por ela, certo? Isso. Você nunca procurou saber os motivos dela? Por que que a sua mãe não te criou na infância? Por que que ela não te ajudou nesse momento que você precisava tanto? Você nunca perguntou pra ela? Porque assim, eu tava morando com minha tia, ela... Minha tia começou com ela, ela começou a ajudar com 300 reais. Ela deu 300 reais à minha tia, depois ela falou... Eu vi os áudios lá, né? Ah, Andresson não precisa de ajuda não. Se ele precisasse de ajuda, por que não manda ele arrumar um trabalho? Aí eu fiquei mais chateada ainda. Como se o trabalho que você fazia não fosse um trabalho? Não fosse um trabalho. Não acreditava no meu trabalho. Você se sentiu rejeitado? Porque você foi criado por muitas famílias, e desculpa eu te dizer isso, mas você mesmo falou isso. Você disse que ninguém queria ficar com você. Você ficava um tempo na casa de uma pessoa? Eu ficava com outro, ficava com uma tia. Eu fui criado por umas... O que eu lembro, eu passei pela mão de umas oito pessoas. Hoje vocês estão sem se falar? Estamos. Você não fala com a sua mãe? Não. Há quanto tempo que você não conversa com a tua mãe? Eu acho que já tem mais de dois anos. Eu vou fazer uma pergunta dura, e eu quero que você seja sincero. Você ama a sua mãe? Eu não sei o que é amor. Eu não tenho um sentimento de amor, não sei o que é amor. Porque não me deram amor. É difícil, eu não sei decifrar o que é amor. Apesar de tudo, cara, você tem uma mãe. Eu sei que mãe é mãe. Tenta ser feliz com a tua mãe antes que ela vá embora desse mundo. Tenta abrir o teu coração. E mandar uma mensagem pra tua mãe. Não adianta você estourar no Brasil inteiro se você não tiver o coração feliz. Então vem aqui. Olha pra essa câmera. Manda um recado pra tua mãe. Eu sei o quanto é difícil pra você. Eu sei o quanto é difícil. Mas se você não abrir o teu coração, se a sua mãe não abrir o coração, o abraço de vocês nunca vai acontecer. Você gostaria que a tua mãe estivesse aqui pra ver esse teu momento? Você gostaria que ela estivesse aqui? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu não tenho respostas pra essas coisas. Eu vou fazer uma coisa. Eu não sei se você vai gostar, mas eu tenho certeza que... Não adianta a gente ter um programa de televisão e a gente não poder fazer isso. Não adianta a gente fingir que tá tudo bem, que tá tudo legal. Mas a gente fez uma coisa. Eu espero que você me entenda, tá? Anderson. A tua mãe veio te ver. Eu não sei se você vai gostar, mas eu não sei se você vai gostar. Eu não sei se você vai gostar, mas eu não sei se você vai gostar. Eu não sei se você vai gostar. Eu não sei se você vai gostar, mas eu não sei se você vai gostar. nesse momento olha eu eu o momento é de vocês, vocês tem que conversar por mais que eu fale aqui qualquer coisa que eu gostaria de ver vocês dois juntos eu acho que vocês precisam conversar você está feliz de ver o sonho do teu filho se tornar realidade estou muito feliz, já agradeci muito a Deus, que eu quero ver muito feliz, muito feliz que os sonhos deles sejam realizados você imaginava que um dia isso ia acontecer? não, não imaginava vocês estavam sem se falar, né? estava doendo aqui dentro, não estava? estava enquanto você ouvia o teu filho cantando qual era a sensação que dava? muita emoção você sentiu o orgulho dele? senti muito orgulho você acredita no talento dele? acredito acredito eu vou fazer uma coisa então eu vou dar um tempo para vocês dois conversarem eu vou pedir para o Pablo que está ali também já chorou para caramba não sei nem se ele vai conseguir cantar você vai conseguir cantar, Pablo? vou sim vai? a situação dele chorou para caramba igual o menino eu também eu vou dar um tempo então para vocês dois conversarem um pouquinho e depois eu vou tentar fazer uma coisa aqui que eu acho eu espero que seja bom para você e seja bom para você tá bom, André só uma coisa obrigado por ter aberto o teu coração as pessoas em casa não ouviram o que você falava mas quando a sua mãe apareceu você dizia eu não consigo eu não consigo eu não consigo eu não consigo abraçá-la mas você abraçou você foi homem você deu chance para uma nova história entre vocês dois e só isso já é meio caminho andado foi muito legal você ter abraçado a tua mãe apesar de tudo que vocês passaram eu queria que vocês por favor sentassem ali então vão lá conversar um pouquinho mas conversem mesmo vai lá vão lá vão lá juntos eu quero vocês juntos